E na verdade, a gente escuta muito falando assim, a dieta é 70%, o treino é 30%, a dieta vale mais, não adianta nada ficar treinando tanto. O que você acha disso? O que você observa nas suas alunas que treinam muito, mas não fazem dieta? Tem os dois caminhos, né? Eu sempre falo disso, né? Toda aluna que começa comigo, eu já pergunto a primeira coisa que eu faço depois da parte do treinamento é, você faz acompanhamento nutricional? Você já fez algum acompanhamento nutricional? Porque pra mim é um casamento, não existe as duas coisas, tem que estar casado ali a informação. E quando a pessoa não tem o acompanhamento nutricional, realmente dificulta muito o processo, porque às vezes ela fica ali batendo na tecla, fazendo o treino, se matando e fala assim, nossa, mas eu tô treinando demais, eu tô fazendo uma hora e meia, não sei o quê, e não tô vendo o resultado esperado. E aí eu vou e jogo. Então, muitas vezes eu faço blitz nas minhas consultorias, que eu falo assim, ah é, então me manda aí sua alimentação. Aí eu vou acompanhando ali no dia a dia e falo assim, olha, eu não sou nutricionista, mas pelo pouco que eu conheço, tem algumas coisas aí que precisam ser alteradas. E você precisa de um acompanhamento de um profissional da área. Então, esses gatilhos eu vou pegando através, às vezes a aluna fala assim, ah, eu como bem. O que que é bem, né? Pra ela. Às vezes pra aquela estratégia que ela tá buscando, pro resultado que ela espera, né? Sem julgar tipos alimentares, mas às vezes a pessoa fala assim, ah, eu como bem, eu como muito saudável. Mas às vezes ela come fruto o dia inteiro e ela tá querendo secar a barriga. Então, assim, alguns detalhes que a gente vai aprendendo aí com o passar do tempo na experiência, que são pequenas coisas que podem fazer total diferença.